O Haki do Rei é um dos poderes mais interessantes e misteriosos de toda a série de One Piece. Suas versões avançadas movem a mente dos fãs do que se realmente pode alcançar quando se domina completamente essa tonalidade da sua ambição. Um dos principais pontos presentes nesse poder é sempre a intimidação. E quando falamos essa palavra, é impossível não se lembrarmos do homem que personifica ela, Zoro. O que exatamente aconteceu nesse episódio? Zoro realmente utilizou o Haki do Rei ou não? Quer saber quais fatos mostram a cor da ambição suprema em Zoro? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Eu não consigo nem começar o vídeo sem rir. Grande dia, meus amigos, em que o anime parece dar spoilers do mangá. Será? Quem acompanha o mangá e acompanha o anime, tenho certeza que está bastante nervoso com a Toei. Principalmente por conta da silhueta atrás de Jinbei Home e não necessariamente o Haki do Zoro. Mas mesmo assim, trouxe fatos curiosos aqui sobre essa cena emblemática do Zoro. O que aconteceu? Foi o Haki do Rei? Foi a intimidação? Assiste até o final. Tá bem legal esse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita pra se inscrever. Inscritão Mangaláctico, dispara o like. E agora com vocês, todos os segredos de One Piece 984. Bom, esse episódio se inicia com Orochi se deleitando em sua arrogância por achar que todo o seu plano para conter a rebelião correu de forma perfeita. Ele mal sabia que do lado de fora de Onigashima o ataque da aliança já começava a se mover. Kinemon pelo lado leste, Denjiro pelo lado sul em números que superavam os 5 mil homens. No submarino do Lao, as bainhas iam furtivamente com ele. Ele não precisa nem comentar a cara de poucos amigos do Lao de levar esse monte de gente no navio dele. Todos se dirigiam para o castelo onde Kaido e Orochi estão agora. Em outra cena, vemos porque Orochi ainda não sabia do ataque da aliança. Kanjuro se perde nas passagens subterrâneas no castelo de Kaido. E Momonosuco olhando para aquela faca no chão, nos faz pensar que Momo vai sim tentar escapar de seu algoz. Os inimigos ainda não notaram as movimentações do lado de fora. E eis que Frank nos dá um vislumbre dos novos Kurosai, FRU e o Braco e o Tanque 5. Chopper radiante dentro do tanque é simplesmente incrível. Aliás, toda a empolgação do Frank para falar das suas máquinas, tiram um sorriso de qualquer fã. É difícil não termos o Frank Shogun aparecendo, obviamente, no país dos samurais. Além do que essas máquinas são as partes que compõem o grande robô de Frank. Temos então uma sequência que tira boas gargalhadas da tripulação questionando aonde o Luffy estava e as suas reações ao saberem de Luffy partindo atrás de Kid por, abre aspas, estar preocupado pelo espetado não saber os planos do Kiremon, fecha aspas, e com os gritos da tripulação de Luffy definitivamente será visto. Encaixado na sequência de um Zoro muito esperto, como sempre prevendo que o Luffy faria isso e partindo atrás dele, onde também temos gritos de Zoro, definitivamente se perderá. É incrível. Frank chamando o Robin para ir na garupa da moto e o Rookie subindo atrás e agradecendo foi a cereja do bolo. Uma coisa boa sobre o disfarce do Kinemon é que ele permite que os aliados ataquem as forças da Big Mom e faça até mesmo o Big Mom pensar que é o Kaido que está atacando a sua equipe, o que provocará ainda mais conflitos internos dentro dessa aliança. E ver toda a equipe interagir entre si é simplesmente incrível, realmente fez Jimmy se sentir parte do time. Ele e Robin decidem ir andando e temos então um personagem que estava nos arbustos atrás de Robin e Jimmy espionando. E aqui temos talvez o maior tabu de todo esse episódio, maior até mesmo que o Zoro e o seu Haki, que eu já vou comentar, mas por que essa silhueta mexeu tanto com a Fonda? Porque nem mesmo no manga tínhamos ideia de quem era. Esta silhueta. As maiores apostas, claro, eram sim o filho de Kaido, como o episódio meio que acabou de confirmar ser ele, mas tínhamos outros que poderiam se encaixar muito bem aqui. Karibou é um deles. Você lembra que Karibou descobriu sobre Poseidon, Shirahoshi ser uma arma ancestral e disse que entregaria esta informação para alguém. Então eu entendo um pouco a frustração de se colocar esse spoiler aqui como sendo o filho do Kaido, mas se colocaram aqui é porque Oda provavelmente não iria revelar quem era lá nas páginas do mangá. Mas bem, dentro do castelo vemos Luffy bravo pelo desperdício do doce Oshiruko feito pelos piratas das feras. Enquanto eles simplesmente brincam e jogam a comida fora, pessoas como Otama passam fome. Eu venho dizendo sobre a evolução e maturidade de Luffy nesse arco que envolve principalmente como ele enxerga certas coisas. Notem como Luffy mudou de desperdiçar todo o suprimento de comida do seu navio no caminho para tentar trazer Sanji de volta a irromper em uma ilha cheia de inimigos porque alguns piratas aleatórios desperdiçam comida. Experimentar algumas coisas realmente pode mudar as pessoas. Assim como Luffy e provavelmente o resto da equipe depois de ver toda a pobreza de Wano, eu tenho certeza que todos eles vão entender e acima de tudo respeitar o hábito do Sanji quando se trata de desperdício de comida. Agora vamos a parte que interessa. Zoro e o seu aqui do Rei. Toei é maluca. Primeiro de tudo, deixa eu colocar alguns pontos aqui. Se segura aí fã de Zoro. Um leve spoiler do mangá, mas nada que estrague as suas descobertas, afinal você viu o que aconteceu nesse episódio. Tem um capítulo no mangá chamado Haki do Rei. E nele meio que vem a confirmação do Zoro, sim, ter o Haki do Conquistador. Por que eu disse que meio que? Porque o Zoro não sabe disso. Outra pessoa questiona, não afirma se ele tem esse tipo de Haki, mas sim. Vimos o que ele faz, é 99% confirmado. Eu tenho certeza que essa cena aqui desse episódio foi totalmente feita e baseada nesta informação. É preciso lembrar, galera, que isso aqui não existe no mangá. Não temos essa cena do Zoro nocauteando os inimigos. E eu sempre digo, ignorem o excesso de luzes do anime, mas aqui não tem luzes. Aqui literalmente tem Haki do Rei sendo utilizado na cena. Porém, é uma cena de preenchimento, mas não tira o fato que o Zoro usou, sim, o Haki do Conquistador. Mas vamos lá, só pra você entender por que o Zoro tem tudo pra se ter Haki do Rei, independente desta cena ser canônica ou não. O Rao Shoku Haki, a cor da ambição do Rei, ou simplesmente Haki do Conquistador, é uma forma raríssima de Haki que não pode ser obtida por meio de treinamento. Apenas uma em várias milhões de pessoas tem essa habilidade. Esse tipo de Haki permite que o usuário exerça toda a sua força de vontade, a sua ambição em cima dos outros. Diz que quem possui esse tipo de Haki tem as qualidades para se tornar um Rei. Haki do Conquistador é considerado uma ameaça extremamente perigosa e um recurso altamente valioso por grupos poderosos como a Marinha e, claro, principalmente os Piratas. O Haki do Conquistador, basicamente, é algo com o qual você nasce ou não. Pode ou não ser genético em algum ponto. Vimos que temos uma repetição em comum entre pais e filhos que compartilham esse tipo de Haki, como Big Mom e Katakuri, ou Roger e Ace. Luffy como o futuro Rei dos Piratas, é natural se seguir a lógica de possuir um Haki do Conquistador. Porém, a grande questão é e sempre foi Roronoa Zoro, primeiro companheiro do Luffy. Zoro já demonstrou por diversas vezes uma fagulha de sim ter o Haki do Conquistador, mas isto sempre veio numa forma de intimidação tão absurda ao ponto de fazer homens largarem suas armas perante a ele. Oda foi muito inteligente de colocar Zoro nas entrelinhas porque isso gera debates, deixa sempre em alta o assunto. Se você analisar o personagem de Zoro, ele é um candidato melhor para Haki do Conquistador desde o início da série. Ele sempre foi mais perceptível no que se diz a Haki, mais até mesmo do que Luffy. Inclusive, o Zoro foi o primeiro a utilizar o que seria o Haki no futuro, de um modo geral, antes do time skip e com a sua respiração de todas as coisas. As pessoas com esse tipo de Haki do Conquistador, geralmente se destacam na multidão. O Zoro sempre teve essa aura intimidadora que oprime os seus oponentes. Mesmo os supernovas reconheceram sua aura dominadora e nenhum caráter serviu lá em Shaboud. Zoro estava tão pronto para atacar um dragão celestial quanto Luffy não fosse por Bonnie impedir o espadachim. Então uma das principais características do Haki do Conquistador é a intimidação. E intimidação, o Zoro tem de sobra. Em Punk Hazard, acho que é a cena mais notável. O Zoro foi capaz de intimidar Bonnie a tal ponto que ela foi incapaz de se mover. Para você entender completamente o que aconteceu nessa cena, a intimidação de Zoro foi tão esmagadora que ele fez uma usuária de Logia ficar tão apavorada, chegando ao ponto de ter dificuldades de controlar os seus poderes. Claro que um dos pontos que não podemos deixar de citar são sempre os paralelos de Luffy e Roger. É como se a aventura de Roger que não vimos completa fosse mostrada na íntegra por Luffy e os seus companheiros de bando. E com isso é meio que óbvio fazer esta ligação quando se acredita que o braço direito do rei dos piratas Rayleigh tinha Haki do Conquistador. Então faz total sentido que o braço direito do futuro rei dos piratas certamente também tenha esse tipo de Haki. Os paralelos entre Zoro e Ray são bastante altos. Cicatriz no olho, cicatriz no peito, espadachins notórios. Então é muito difícil você desvincular Zoro desse tipo de Haki como se pensa em Roger e Ray. E essa aura de intimidação que Zoro foi sugerido mostrando aqui e ali e mais recentemente em Wano que aconteceu novamente quando o lutador de Sumo, se lembrem, tentou capturar Okiko mas fugiu dizendo que Zoro tinha uma aura misteriosa. Oda precisava dar uma explicação do que é essa intimidação de Zoro. E por fim ele deu. Essa aura esmagadora é sim parte integrante do Haki do Conquistador. E é isso meus amigos, eu tenho certeza que esse episódio mexeu com a fandom. Zoro tem Haki do Conquistador? Quase a certeza, 99.9% de sim ele ter. E o Sanji tem? O Sanji também pode ter, depois eu vou fazer um vídeo disso aí. Mas saiu o volume de One Piece, o volume 100 para ser específico e se chama Haki do Rei. Esse capítulo está nesse volume e na capa dele temos somente usuários de Haki do Conquistador. Luffy, Ace, Zoro, filho de Kaido que ainda não posso falar o nome né. E o Sanji como os únicos dois que ainda não foram confirmados como tendo Haki do Conquistador. Então o filho do Kaido pode despertar e o Sanji também que também faz bastante sentido. Mas isso fica para um outro vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E aí Zorão tem Haki do Rei confirmado? Ou você ainda discorda disso? Se discordar, então deixa aqui embaixo, quero saber a sua opinião. Até os próximos. Valeu por assistir. Fui.